Olha só, nesse domingo foi realizado o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Aqui em Roraima, mais de 9 mil candidatos estavam aptos a realizar a prova. Em Boa Vista, o movimento começou cedo nas escolas Lobo da Almada, Monteiro Lobato e na Faculdade Estácio, onde grande parte dos candidatos se reuniu para o primeiro dia de provas do Enem 2024. E às 11 horas da manhã, os portões foram abertos. Para muitos, o Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada para a carreira profissional. Foi uma rotina que eu acordava muito cedo, ia para o cursinho, depois eu ia para a escola, depois eu voltava para casa e estudava quase a madrugada toda. O Enem é também um desafio para quem precisa equilibrar trabalho e estudos. Gabriela, por exemplo, concilia os estudos com uma rotina pesada de trabalho. Às vezes a gente tem que passar mais tempo no trabalho e às vezes tem dias que são cansativos. Porém, como eu disse, nos momentos em que eu podia sacrificar alguma coisa minha, né? Tipo, dormir ou ir para algum lugar, eu sacrificava. Para outros candidatos, a experiência acumulada também pode fazer a diferença. O Maicon já prestou o Enem outras vezes e espera que desta vez o preparo seja o suficiente. Colocar em prática meus conhecimentos das provas anteriores, né? Porque o primeiro dia é sempre um pouco corrido para a gente, mas no segundo dia é mais tranquilo, assim, fazer matemática, entre outras disciplinas. Está preparado, né? Porque a temida prova da redação é o que mais pega na gente nesse primeiro dia. Nos últimos minutos, muitos correram para conseguir entrar antes das 12 horas, horário limite para o fechamento dos portões. A próxima fase do exame será no dia 10 de novembro, com provas de ciências da natureza e matemática.